GADJKZIN DA SELA Essa tá um pique, né? Quero ver se ela não vai balançar Eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia a manhã essa maluca quer me dar Ele se suave e o povo me aborrece Eu quase moro no barro dela lá Sobe do talento, ela desce no bacetico Ele fica malheirinho com aquelas coisas e tal Fuma do cã que dá sim, garante Ela é ignorante por cima do fuma do cã Ignorante por cima do pau Sobe do talento, ela desce no bacetico Ele fica malheirinho com aquelas coisas e tal Fuma do cã que dá sim, garante Ela é ignorante por cima do pau Fuma do cã que dá sim, garante Ela é ignorante por cima do pau Eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia a manhã essa maluca quer me dar Ele se suave e o povo me aborrece Eu quase moro no barro dela lá Sobe do talento, ela desce no bacetico Ele fica malheirinho com aquelas coisas e tal Fuma do cã que dá sim, garante Ela é ignorante por cima do pau Ela é ignorante por cima do pau Ela é ignorante por cima do pau Vem naquele pique jogando a tiara calouco Eu tremei tremo nessa porra, me chamar de tchucão Vem naquele pique jogando a tiara calouco Eu tremei tremo nessa porra, me chamar de tchucão Tipo aquela brincadeira boba que tu lança Tudo que eu falar, tu dança, eu quero ver disposição Desce, pupum, dance, pum, pôsão Tens, pupum, dance, pum, pôsão Tudo o que eu falo tu não só quero ouvir de exposição Desce, pupum, dance, pum, pôsão Desce, pupum, dance, pum, pôsão Tudo o que eu falo tu não só quero ouvir de malipim Malipum, malipum, malipim E o que eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia, mano, cê mais louco, quer me dar Deixa suave, me aborrece Eu quase moro no barraco dela lá E o que eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia, mano, cê mais louco, quer me dar Deixa suave, me aborrece Eu quase moro no barraco dela lá E o que eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia, mano, cê mais louco, quer me dar Deixa suave, me aborrece Eu quase moro no barraco dela lá Cumpa do cumpa do cumpa do cumpa do cumpa do cumpa dessa cara Cumpa do cumpa, ele pica, ele cumpa do cumpa dessa cara Ela é ignorante por cima do pau